Agora sim, gente, eu consegui adicionar. Desculpa aí, tive que encerrar. Eu tive que convidar, convidar a minha amiga. Cris! Cris! Vai deixar deitada? É, vira. Vira até seu lado. Pronto. Faz assim. Pronto. Pronto. Pronto, tá seguindo. Tô ouvindo. Tá ótima a conexão. Eu não queria ouvir. As pessoas que vão assistir eu quero ver. Deve dizer quem é você. Quem é você. Essa gente é a minha amiga. Youtuber também. Fala do seu canal, Cris. Eu tenho um canal, assim, voltado pra mulher, na verdade, né? É um canal... Hoje eu mexo mais com a beleza, falando de cabelo, dessas coisas, mais do que dona de casa. Mas tem vídeos também de dona de casa. É mais voltado pra isso. pra se cuidar, pra se valorizar, né? Se amar como pessoa, como mulher. se tornei lá no canal, ela tá na hora, ela tá na hora, ela tá na hora. Eu tenho tudo o cabelo dessa mulher. Já cresceu. Já cresceu. Ela tá no projeto, o projeto, lá no céu. É, por carrontas. Ah, por carrontas. Tá, por carrontas. É, eu sou morena. Verdade. Bom em... A gente resolveu fazer essa live, conversar com vocês. Tá com eco, né? Tá com eco, né? Pra mim aqui tá bom. Pra mim tá com eco. Pra mim tá com eco. Eu tô com eco. Eu tô com eco. Eu tô com eco. Eu tô num quarto fechado. Eu tô escutando um eco. Eu tô escutando um eco danado. Tô ouvindo a minha voz de volta. Tô ouvindo a minha voz de volta. Mas aqui tá legal. Pronto, então. Pronto, então. Eu não vou te fazer o que eu falaria. Eu falaria. Porque, gente, ela foi mais uma vítima. Uma vítima do Covid-19. A Cris, ela está com eco. E a gente veio bater um papo. Isso, isso. Primeiro, eu queria te perguntar como foi que você descobriu. Como foi que você viu. Depois que você sentiu. Na verdade, eu comecei a ficar com o nariz entupido no sábado. Sábado agora, que passou. E domingo. E aquele cansaço. Eu fazia uma coisa, eu sentia aquele... Puxava, assim, o ar. Mas até então, pra mim, era normal. mal, porque eu já tive um problema tipo esse, por causa de que boa. E eu tinha lavado o banheiro no sábado. Com que boa. Então, na verdade, eu achei que fosse que boa. Mas quando foi na terça-feira, agora, né? Dessa semana que a gente está, eu percebi que não estava batendo muito bem com a que boa, sabe? Eu comecei a perceber que aquela... Aquele cansaço poderia ter algo mais. E aí, eu peguei, liguei pra um telefone aqui da minha cidade, né? Pra ver o que eu poderia fazer, se realmente era o coronavírus, né? E tal. Aí, a menina mandou que eu entrasse imediatamente em isolamento, né? E aí, eu entrei em isolamento no meu quarto. Eu tenho um banheiro aqui. Então, eu tô aqui desde terça-feira. E quando foi na quarta, eu percebi que eu perdi tanto o olfato como o paladar. Totalmente. De eu não sentir cheiro e nem gosto de nada. E nesse momento, eu falei assim... Eu preciso ir pro hospital. Eu não esperei mais pela prefeitura da minha cidade, sabe? Eu resolvi ir pra Salvador e fui pro São Rafael. E chegando lá, a médica fez os exames e falou pra mim assim... Oi, Cristiane. Você vai ter que aguardar mais ou menos aí 48 horas pra gente ter um resultado do que realmente, né? Tá acontecendo. E quando foi... Hoje é sábado. Foi ontem, às quatro horas da tarde, eu recebi o diagnóstico de que sim, de que eu estava, né? Com o coronavírus. Mas, eu quero falar assim... A gente tá aqui pra falar do coronavírus, mas não de um lado negativo, se isso... De um lado negativo e sim positivo, né? Exatamente. É isso que eu posso falar. Porque a gente tá um pânico, né? E mesmo quando eu assisto o adulto desocuprado, eu fico... E não é isso que a gente quer passar a voz, né? Não. Essa live é uma live diferente, né? A verdade é nova. É. Na verdade, quando eu falo de um lado positivo, eu falo de uma prevenção. Isso, isso. Eu falo assim de... Eu até marquei aqui que a palavra do Senhor no livro de João 16, 33, não espiritualizando as coisas porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala em Deus, a gente tá assim... Ah, ela é crente e ela aí já quer... Não, porque várias pessoas evangélicas já morreram com o coronavírus, né? Mas o que eu quero dizer no lado do B aqui é que assim, no mundo tereza aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu vejo isso, eu vejo um Deus que ele cuida da gente e que a gente precisa entender que precisa ter uma prevenção. Eu preciso me cuidar antes do coronavírus. Eu preciso entender que existem alimentos que vai me proporcionar uma imunidade, vai deixar com que a minha imunidade fique alta. E realmente, o coronavírus, ele é uma gripe. só que em um estado, assim, alarmante, vamos dizer assim. Porém, o que vai fazer, claro que Deus, em primeiro lugar, mas o que vai fazer com que essa doença não seja, assim, de uma forma tão... que leve à morte, né? No caso, é realmente a prevenção. É o quê? É comendo coisas e fazendo coisas que vai fazer com que a sua imunidade aumente. Pois é, e antes da gente falar, eu mantenho um papo com o papo e o peito de respeito que a gente comem coisas que passam a imunidade aumentar, para ajudar o nosso corpo forte e para quando se caso houver a gente também o corpo da gente não sinta tão debilitado. Tão debilitado. Por isso é importante a gente formar o corpo de medo de ser o estrago de poder, né? Eu até vi o site lá para você ajudar para os naturais podem entrar que lá tem todo o fone do 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 fone da pasta de laranja chá de cebola chá de oceano chá de angraú angraú boldo boldo o próprio sul o próprio sul não é muito bom hoje mesmo hoje mesmo aqui eu fiz o liquidificador limão laranja arcojada um pedaço de bebê tudo tem vitamina C bora e hortelã bato o liquidificador para a gente tomar o fone e ficou gostoso e é algo que vai ajudar é exatamente isso alguém está falando que está dando eco deixa eu fazer assim para ver é exatamente isso o que acontece quando eu falo prevenção eu falo assim eu mesmo às vezes a gente não é bem entendida na família às vezes por isso porque eu sou muito chata eu não deixo entrar na minha casa com sandália o cesto de roupa suja não fica dentro da minha casa no caso eu posso fazer isso porque eu moro em casa fica do lado de fora na área externa esse cesto ele é posto todos os dias quando tem sol no sol se eu não tudo que eu e quando eu vou fazer algum almoço alguma coisa a depender do que seja eu jogo isso em água corrente com detergente um pacote de arroz de macarrão que pode ser levado ali embaixo da torneira eu sempre tive esses cuidados ah Cris e por que você pegou infelizmente tem coisas que a gente não tem como é tipo assim não tem como não foge do nosso controle tipo a minha mãe ficou doente oi a sua ligação tá eu acho que a conexão tá tá ruim tá na mão tá bom tem pessoal tá ouvindo normal tá ouvindo normal tá ouvindo normal é porque tá na mão deixa eu pegar um tripé entendeu e aí o que é que acontece o eu peguei aqui um tripé gente pra botar no tripé pra ver tá bom se melhora melhorou tá melhor tá melhor pronto aí o que que foi que aconteceu e aí eu tive que ir pra Salvador pra cuidar da minha mãe né e lá em Salvador no subúrbio lá em Piripiri é muita gente então eu tinha que ir na farmácia porque assim meus irmãos eles já iam levar ela pro hospital e eu ficava em casa então não era justo também eles ter que andar lá pra fazer então eu como filha eu fazia uma parte aí eu ia e nessas nessas idas a mercado a loja a farmácia eu acredito porque a gente luta com o inimigo invisível né o vírus é o inimigo invisível então foi exatamente isso que aconteceu e aí eu peguei e eu louvo a Deus que eu peguei mas assim por eu estar me cuidando há dois meses atrás foi logo quando eu fiquei sabendo eu fui na farmácia comprei várias vitaminas C várias daqueles tubinhos então eu 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 comecei a me cuidar a me prevenir então hoje eu tô bem graças a meu Deus porém eu tenho que ficar em isolamento não tem como não ficar porque eu não sei como é que os meus filhos o organismo dele vai responder e meu marido reagir exatamente então por isso eu tô dentro de cá do quarto você tocou num assunto aí você falou a respeito daquelas feitas farmácia que a gente tem que a gente tem até alguns que a partir de um ano podem usar eu já vi vários médicos falarem que aqui está querendo mas eu tenho prova de que isso resolve sim porque eu comprei um pra minha filha e minha filha ela não secava o cabelo porque ela não secava o cabelo secava o cabelo secava secava e eu dei um FMS a ela esse ano a ela esse ano em fevereiro você acredita que até hoje ela não secava e já lavou o cabelo diversas áreas e eu não precisei secava o cabelo então eu creio que sim resolve sim às vezes as pessoas falam que não resolve que não eu creio que é pra gente tentar outras coisas outras coisas eu não sei mas eu sei que minha filha resolveu a gente vale a pena a gente vale a pena a gente vale a pena eu creio que vale a pena eu acho que tudo é válido quando é pra cuidar da nossa saúde eu desse dia pra cá né desde o dia 16 de março aqui em casa é suco de limão meio dia e a noite era laranja beterraba e cenoura todos os dias podia fazer só chuva era esse suco aí às vezes os meninos falavam ai mãe eu não quero vai tomar não tem jeito vai ter que tomar e eu vi a resposta disso hoje eu tô muito bem sabe então assim eu se fosse assim se isso não fosse de contaminar os meus meus familiares eu poderia sair eu tô bem muito bem mesmo entendeu é algo é algo assim lindo da sua parte porque tem muitas pessoas que pega a dor e faz conta e não conta pra ninguém vai pra ir pra rua sai e sai passando pra as pessoas pra ser não apesar de você estar sentindo nada você tá sendo obediente ficando aí ficando aí quequinha no seu cantinho pra não passar pra outras pessoas isso é muito lindo da sua parte mas é porque assim é aquela questão né Vanessa cada organismo vai reagir de um jeito eu tô bem mas existem pessoas que nesse momento estão entubadas estão dentro de um leito de um hospital entubadas por causa da mesma coisa que eu tô quando eu resolvi vir aqui eu poderia realmente esconder e não falar pra ninguém entendeu mas assim primeiro que eu não tenho medo de quando dá os meus 15 dias 20 dias porque eu não pretendo sair depois dos 15 dias da minha casa eu vou deixar isso bem claro eu pretendo ficar os 15 dias dentro do meu quarto e cumprir mais 15 dias dentro da minha casa é coisa minha só mesmo em caso de extrema necessidade sabe mas enquanto não houver uma necessidade eu vou me manter dentro da minha casa e eu não tenho medo de depois sair na rua e as pessoas ficarem com medo porque eu não vou ninguém vai precisar ter medo porque eu não vou estar mais com até porque Vanessa é tipo assim eu fiz o exame deu positivo mas antes de eu sair dentro do meu quarto a prefeita Jussara vai mandar uma equipe vir na minha casa tirar de novo tirar não é o exame no cotonete no nariz e vai fazer esse exame de novo pra ver se já realmente sanou e daí sim eu poder sair do meu quarto e assim também Vanessa eu quero deixar aqui uma coisa assim extremamente clara aqui não vi nessa live é que eu quero agradecer muito a minha prefeita mas muito mesmo e não é assim lambaiação não é piruagem não é nada disso eu quero agradecer porque ela ela tem sido não somente a prefeita de Dias d'Ávila mas foi a mulher que tá me ligando e conversando comigo pra passar o meu tempo porque ela disse assim eu percebi que você é muito elétrica então tem que conversar com você eu falei é isso mesmo olha ela mandou agora pra mim já jantou aqui no zap tá perguntando ali se eu já jantei gente eu falei Jussara eu preciso usar o remédio ela Cris o médico mandou você usar remédio eu falei não mas ele tem que passar o remédio pra mim porque todo mundo toma aí ela ligou pro médico mandou o médico ligar pra mim o médico ligou pra mim ó Cristiane seu estado é perfeito você não precisa usar remédio mas você quer vou passar um remédio e vermetes eu não tô mandando ninguém pra mata ele passou exatamente e sabe quem me deu esse remédio sabe quem me deu esse remédio a minha prefeita Jussara mandou na minha casa um boy trazer na minha casa trouxe cesta básica pra mim dentro da minha casa então assim me mostra não amor meu filho quer entrar me mostra qual foi o prefeito que liga pra uma uma cidadã me fala se o prefeito de Salvador vai sair ligando pra pessoa pra mandar gente faz outras coisas né mas o que eu quero dizer e quero é agradecer mesmo sabe porque fez total diferença também eu imagino eu imagino eu imagino eu imagino deu há pouco tempo de uma mulher que estava internada lá na cidade e ela estava sendo malgrada demais por causa demais porque a mulher estava eu mesmo estado assim sabe sendo largada de enfermeira ninguém que encostava nela pra fazer tratar e ela estava inclusive pedindo ajuda das autoridades e ela não sabia que era que ia ajudar ela que o prefeito era que o prefeito era e no momento desse a gente precisa de ajuda a gente precisa de pessoas que venham nos obrigar nos ajudar nos ajudar o que a gente deve fazer pessoas que estiverem do nosso lado olhar e não é só a questão de ela também mandou uma psicóloga ligar pra mim eu fiquei aqui de tarde conversando com a psicóloga então assim é como eu falei no instagram nos meus stories Deus ele sempre vai colocar alguém pra ajudar você e não importa quem quem ele vai mandar não importa quem porque a quem ele mandar vai obedecer a voz dele e pode ser quem for sabe vai obedecer porque a voz do senhor ela deve ser obedecida sabe independente gente Deus ele nos ele nos ajuda de várias maneiras ele nos ajuda fazendo fazendo aquilo que eu e você a gente não consegue fazer sabe Deus ele vai aonde eu e você nós não podemos ir e quando eu me dispus a estar aqui a mostrar que realmente sim eu tô com covid-19 né não é porque eu quero me aparecer ou mostrar não eu quero falar pra você que tá escutando se cuide eu quero falar pra você que as vezes parecer ser chata é muito natural seja mesmo sabe é vá pra pra qualquer mercado bota sua máscara se você puder ó faça o cocó porque eu sou dessas brinde o cabelo bota uma toca e vai sabe por quê porque você pode parecer feia hoje eu não uso brinco mais na rua né não vou pra mercado não vou pra pra lugar nenhum de cabelo solto nem de eu só vou de aliança mas não boto anel nenhum mais não boto brinco não uso bolsa geralmente eu boto a identidade na minha mão e geralmente eu vou com um frasco de álcool 70 álcool em gel né e ali se eu tiver no mercado eu boto no carrinho toda hora toda hora eu passo na mão ah Cristiane tudo isso não não fez com que você não pegasse a doença gente mas eu fiz eu fiz a minha parte e Deus viu e Deus viu exatamente entendeu e Deus fez a dele e me ajudar eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus ele te deu o livro ele te deu o livro por causa da sua obediência e é o que muitas pessoas hoje não entendem a própria palavra fala que devem ser obediente e as autoridades e as autoridades e as autoridades e se o presidente e o governador da cidade diz que você tem que ficar em casa e não é pra você sair você tem que ser lógico pessoas que precisam sair pra trabalhar não é tá dentro de casa mas eu vejo pessoas em porta de barca jogando dominó pessoas eu fui saindo pra ir pra festa se um dia pegar uma doença dessa o que será da vida dela porque elas não são pedidos não tem medo não tem eu sei quem é que vai livrar e assim também é o que eu observo é assim que a gente precisa também obedecer mesmo porque a própria palavra do senhor fala em relação a obedecer as autoridades né se você vê aí nós estamos vivendo mais ou menos março, abril, maio uns dois a três meses de pandemia né de dois a mais ou menos três meses aí se essas pessoas se todo o Brasil estivesse respeitando as autoridades estivessem dentro das suas casas claro que aqui quando eu falo fique em casa eu não tô falando daquele pai que precisa sair pra trabalhar não esse pai ele precisa sair e realmente trabalhar porque é muito fácil falar fique em casa desde quando a gente tem comida dentro de casa mas eu não tô falando disso de a pessoa ficar em casa e não trabalhar quem precisa trabalhar vai pra rua e trabalha e eu que posso ficar em casa eu fico por mim e por essa pessoa que foi trabalhar entendeu eu lembro que quando eu fui no banco resolver uma coisa logo no começo da pandemia eu fui de máscara e eu mesma mantive uma distância das pessoas e eu e eu fazia questão da que as pessoas percebessem que eu queria a distância delas e assim as pessoas não respeitam isso sabe as ruas ficam cheias a cidade tá cheia e e isso é complicado porque é uma pandemia que já era pra ter sido resolvida em um mês aí no máximo era pra todo mundo tá livre todo mundo tá tá sabe de boa mas infelizmente a bíblia diz que o homem ele ele mesmo se autodestrói entendeu pois é é é é tão tão tanta gente e eu fiquei pensando assim sabe é difícil é difícil é não pegar hoje em dia não pegar o convívio é isso que é isso que a preceita me falou todo mundo vai ter o porquê a gente precisa sair pra ir só isso que a preceita me falou a preceita me disse isso Cristiane infelizmente todo mundo vai pegar é é o que eu tenho observado observado mas eu creio em Deus de promessas em Deus de milagres milagres e eu fico muito feliz com você minha amiga que você tá glória a Deus você é uma mulher de Deus maravilhosa quando você mandou aquele álbum eu também eu falei meus Deus chega eu fico com o olho cheio de lágrimas preocupada e na hora que eu peguei o diagnóstico né eu falei assim tava lá positivo na hora realmente meu coração fez assim meu Deus eu tô entre a vida e a morte e eu falei assim Senhor eu tenho dois filhos pra criar e assim eu não quero morrer não quero mas se for a tua vontade só me prepara sabe cuida dos meus filhos foi a única coisa que eu pedi a Deus naquele momento quando eu eu vi o diagnóstico né eu comecei tipo assim não desacreditar de Deus mas eu comecei tipo assim a aceitar a morte sabe e pedindo a Deus perdão pelos meus pecados porque eu tava ali tendo uma oportunidade de arrependimento se caso fosse a vontade do Senhor me levar só que é isso que eu quero dizer quando Deus usa quem ele quer foi quando Jussara ligou pra mim e ela começou a falar coisas maravilhosas sabe ela começou a me dar palavras assim que que eu sabe que eu fiquei muito pra cima assim você mudou de pensamento você já não passou mais a aceitar a condição de você morrer você começou a crer de que Deus tava te mandando e que isso seria o testemunho de vida pra você e aí faz toda a diferença pessoas que se entregam eu ouvi caso na cerveja que souberam que tava covid e se suicidaram e meu Deus e isso é porque a pessoa não se dá nem a chance de ser curada não se dá nem a chance de Deus transformar e mudar e ser testemunho de vida já começa a ficar com a cabeça baixa desanimada e a gente precisa lutar com a nossa vida a palavra do Senhor a palavra dos livros ele veio pra que a gente tivesse vida e vida ainda não que a gente iria morrer por qualquer mesmo tempo ou qualquer coisa exatamente isso não faz muita diferença mas assim é exatamente isso é é exatamente esse pânico que o diabo ele quer incutir na minha mente e na sua mente e na mente das pessoas sabe mas pra aí é o que eu falo eu me dispus a vir fazer essa live justamente pra falar pra você que tá do outro lado deixe quem quiser te chamar de ai você é presepeira ai pra que lavar a mão toda hora ai pra que passar álcool ai pra que gente eu saia e toda vez que eu saia quando eu chegava eu pegava o lusoforme e passava no volante do carro no na marcha no freio tudo todo lugar que possivelmente eu toquei né com a mão até com a minha roupa a outra coisa também eu sempre saí de roupa longa eu sempre queria esconder minha pele sabe mas não arrastando o chão né querida arrastando o chão não deve porque passa o chão e aí leva as bactérias na roupa e a gente acaba levando pra dentro do casa gente rapidinho eu preciso desligar a minha panela de pressão minha panela de pressão vai queimar vai queimar desligue viu gente mas é isso mesmo mas assim tome muito suquinho de limão vou pique vou pique foi rápida mas é muito suquinho de limão muita coisa é claro que isso pode ajudar pode e confiar no senhor e se cuidar mas se cuidar mesmo tomando alguma coisa cuidando da imunidade o abacate ele chega a ser 15,5 se eu não me engano por cento assim pra aumentar a imunidade também eu acho que dialilha a conexão de Cris tá falhando gente falhou a conexão tá falhando eu tô conseguindo te entender um pouco Cris tomar sol viu tô ouvindo sim tomar sol vitamina D é muito importante é e outra coisa também tentar tentar não se preocupar porque quando você começa a você se preocupar demais o que que acontece o pico você acaba ficando a sua imunidade também baixa em relação a isso pois eu não vou tomar muito seu tempo não Cris deixar você descansar um pouquinho se você quiser falar mais alguma coisa pode falar mas sua psicóloga não foi isso? foi falou que assim na verdade ela me orientou a falar a conversar até fazer mesmo coisas que demorem mas assim não se ela ela disse assim se você fez e falar na doença te deixa triste tudo que te leve a ficar triste não faça por isso que assim quando eu me propus a falar é pra ajudar pessoas eu não quis falar uma live aqui de que ai gente aquela coisa assim dolorida sabe eu quero deixar uma coisa bem suave não que isso seja gostoso tá bom gente porque eu detesto o mais difícil é ficar dentro desse quarto aqui 15 dias mas eu não vou murmurar porque eu vou agradecer a Deus porque o Senhor teve misericórdia de mim então eu não vou ficar falando murmurando porque eu tô dentro do quarto mas é porque a minha natureza é elétrica entendeu mas eu vou conseguir passar esse eu tô há quatro dias já aqui então eu falto eu falto onze dias e Jesus vai me ajudar vou chamar de amiga amiga liga pra mim a gente conversa não se preocupe todo dia eu vou abusar você vou te ligar me abuso procurar me abuso vamos fazer videoconferência só nós duas botar a foto isso mesmo isso mesmo eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live que se preocupou comigo algumas pessoas quando eu botei o bannerzinho que você fez Cris você tá mas pode ficar tranquila eu tô boa eu tô bem não tô eu mandei logo um vídeo na verdade eu tava escondendo não porque eu tivesse com medo eu tava fazendo minhas lives nos meus stories dentro do quarto se vocês forem aí lembrar eu sempre tava aqui no quarto mas era porque eu não queria que a minha mãe soubesse minha questão era minha mãe não saber mas aí minha irmã me ligou ontem e aí ela Cris por que que o Fabiano não fez live meu marido é pastor e ele faz live né no Face aí eu falei ele tá doente aí eu não posso mentir né aí eu falei não ele não tá doente falei assim né aí ela e por que aí eu falei ah aí eu tive que falar né aí mas eu falei pra ela não fala pra minha mãe aí ela tava dentro da casa da minha mãe já ela tava minha mãe ouvindo os meus áudios então assim porque eu queria passar por isso e só falar pra minha mãe que eu tive e pronto que eu tava bem mas eu faço vídeo de conferência com minha mãe quase todo dia pra lá me ver que eu tô bem que eu tô assim ó entendeu que eu tô bem pra ela ficar bem né e também assim eu preciso estar bem porque eu tenho meu marido meus filhos e assim meu marido tá lá do lado de fora com duas crianças ele tá lavando cozinhando cuidando de filho cuidando de tudo sozinho se eu tiver aqui pressionando ele ele vai lá também possivelmente vai se estressar também mais do que já tá com as crianças né porque criança é criança né e também assim tá em unidade eu vi ele aqui passando ele tá tá então assim eu preciso cuidar de mim minha mãe tá melhor assim eu preciso cuidar de mim do meu marido e dos meus filhos que eles estejam bem saudáveis eu só fico daqui gritando tá tomando chá tá tomando o que mais amor água bebe água lava a mão eu só fico gritando pra ele fazer essas coisas sabe aqui ó gente ó cinco minutos de uma garrafa só de água que é o dia inteiro ai eu preciso de você Cris eu não bebo água aqui é chá não eu não bebo água também não mas devido a isso depois disso a água ela porque esse vírus ele gosta de ele eu fiquei sabendo que em relação a aqui ele gosta de que tá seco então se você molha é mais difícil tem que tem que tá molhado não ao tempo ao tempo não o tempo ele ele não gosta de sol mas uma idade ele gosta mais do tempo mas em relação a garganta é por isso que tem que ingerir muita água entendi e água também oh Cris que bom live boa essa rápida foi assim de supetão decidimos de última hora mas eu prometo que a gente vai voltar quando você estiver já fora do seu quarto já lá com sua família com seu marido seus filhos e a gente vai voltar aqui pra falar pras pessoas que Deus é bom o tempo todo tá certo? se cuidem se cuidem pois é agradece aí ao pessoal obrigada por terem me visto um monte de gente aqui ficou falando comigo gente perdão eu também aqui também comigo eu vi Sofia beijo Sofia vi alguém me pedindo pra eu olhar meu direct eu vou olhar não se preocupe viu eu pedi pra vocês se inscrevam num canal de Cris é canal Cris no meu Instagram tem um linkzinho que já vai direto canal Cristiane Vilela eu vou botar aqui também no e-card que eu vou jogar esse vídeo pro YouTube e vão lá também na loja virtual Naturais Jetsemani fazer suas compras lá pra poder aumentar essa imunidade e ficar forte se cuidar mesmo se cuidar dá tempo né Vanessa dá porque dá tempo ainda se cuidar você que não pegou dá tempo de tomar tudo isso que a gente indicou aí pra a imunidade subir e ficar ó desce é dá tempo sim beijo Cris fica com Deus obrigado por ter aceitado meu convite gente um beijo no coração de todo mundo fiquem com Deus fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.